O que mais tem é opção no mercado pra você cuidar dos cabelos. Então não tem desculpa se você acha que o teu cabelo tá detonado, que tá feio. Eu vou te dar mais um motivo pra você se cuidar. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Pra quem me segue no Instagram, já deve ter visto lá no Stories eu mostrando vários testes, várias amostras que eu vou usando nos cabelos, vou dando o meu parecer, como é que o meu cabelo ficou. Combaia mesmo, né, gente? A gente tá aqui pra isso, pra testar e trazer pra você uma opinião. E eu trouxe a opinião desse produto aqui, que você já deve ter visto eu testando lá no Stories. Se você ainda não viu, vou deixar o meu Instagram aqui, que é o arroba mais underline de underline 40. E você me segue lá e, olha, vai conferir todas essas informações que eu tô te falando. E essa máscara da Leeds Care é uma máscara de alto impacto. Eu vou ler aqui pra você o que ela quer dizer aqui, ó. Lady Máscara de Alto Impacto para Cabelos Quimicamente Tratados Argan, Carité, Óleo de Coco e Ojon. Eu vou mostrar agora, no próximo vídeo, como que se comporta essa máscara na aplicação. Eu mostrando pra você como que eu faço no meu cabelo. Então, uma das coisas que você vai observar é que ela tem o famoso efeito teia. Então, ela é como se fosse uma cola, né? Ela faz aquela linha. E esse efeito teia, ele consegue envolver os fios de uma forma que ele encorpa muito mais rápido do que um creme comum. Você, conforme eu vou enluvando, eu vou sentindo essa diferença. Essa máscara, eu fiquei com ela por 20 minutos. É de 10 a 20. Eu deixei 20 minutos, porque eu achei que seria um tempo razoável pra ela agir numa toca térmica, né? Uma toca que faz um abafamento. A consistência dele é uma consistência bem de pasta, né? De creme. Você não consegue, ela não, né? Você pode virar. Pra quem gosta de produto, assim, bem resistente, bem duro dentro do pote, esse é o caso. Ele também é super perfumado, tem um cheirinho maravilhoso, é um pouco adocicado, mas não fica no cabelo. O que vai ficar no cabelo é a sensação de cabelo limpo, realmente. Agora, confere como é que eu fiz a aplicação desse produto e como ficou. Eu vou ficar no cabelo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, ele está um cabelo muito, muito macio. O fabricante diz que essa é uma máscara de hidratação profunda e intensa. Porém, a base que ele utiliza são quatro óleos. Então, eu não utilizei ela no meu cronograma capilar como hidratação. Eu utilizei como nutrição. Opa, alguém aí falou que não sabe o que é cronograma capilar? Eu ouvi. Ah, então, simples. Vou deixar o link aqui em cima. E você vai lá e confere o que é o cronograma capilar. Quem acompanha os vídeos, quem acompanha o blog, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu sou adepta. Eu não largo nuquinha. Amo demais. Acho que é o que faz efeito no cabelo. Então, não deixe de conferir o que é cronograma capilar. Voltando ao creme, eu quero dizer pra você o seguinte. Se você não é de fazer escova, se o seu cabelo seca naturalmente, você está perdendo tempo em tratar o seu cabelo. Porque esse creme, gente, ele é maravilhoso. Sabe aquele creme que é o cabelo, quando você toca, você percebe que o cabelo está macio. O cabelo está nutrido. Ele traz todo esse, ele traz peso pro cabelo. Ele dá brilho no cabelo. Na hora que eu escovei, eu senti que o cabelo aceitou bem a escovação. Ele alinhou bem. Eu não gosto do cabelo muito liso, aquele liso chapadão. Então, eu faço a escova, mas eu estou sempre fazendo aquelas voltinhas. Ele aceitou super bem a escova. Não precisei perder muito tempo. Então, é isso. Eu recomendo muito esse creme da Leeds Care. Ele é o Lady. Vou mostrar aqui, ó. Mais de pertinho pra você dar uma olhada. Eu vou deixar todos os detalhes de onde comprar, qual o valor, tudo lá no blog. Vou deixar o link aqui em cima. Você pode ir lá e conferir. Então, é isso. Se você gostou dessa resenha, não esqueça. Deixa o seu gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, vem, se inscreve no canal Mulhermãs de 40. E olha, compartilha esse vídeo com as suas amigas. Vai que ela está precisando aí dar um trato nas madeixas. ajuda a amiga, poxa. E ajuda a amiga aqui também. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.